Você é preto, favelado, periférico, presidiário, com passagem? Os caras vão fazer de tudo para exterminar você, porque você está ocupando o espaço dos boyzinhos que estão dentro do condomínio, que estão tudo cercado de muro, não sabem nem ir na padaria, comprar um cigarro para o pai, um leite, um pão. Sabe por quê? Porque eles têm medo de nós. Eles colocam nós como bichos, os pais deles colocam para eles como bichos. E aí faz umas jaulas chiques para eles, é jaula com grama, com piscina. Então eles querem esses espaços que a gente, enquanto os nossos andam sem camisa, com nariz cheio de catarro, andam na periferia à vontade. É disso que eles têm inveja. Por isso que eles querem acabar com você, viu? Fica ligeiro. Eu já tenho 42 anos. Se eles acabarem comigo, fodeu. Já vivi minha cota. E agora, o seu filho que tem 5, 6 anos, até 16, 17? Já pensou nisso daí? Então vai pensar.